Meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, como sempre o INSS complicando as coisas, né? Cada dia parece que fica mais difícil aí para todos os segurados terem os seus direitos respeitados. Mas nós estamos aqui para esclarecer, para mostrar como você seguir os melhores caminhos para conseguir o que é seu, né? Um benefício que você paga todos os meses ali descontado do seu salário para você ter direito. Dentro de um caso aí, por exemplo, de uma incapacidade, de um acidente que ocorrer com você, você ter como continuar sustentando a sua família, pagando as suas contas. E depois de tudo isso, né? Depois de muito sofrimento dentro do INSS, que muitas vezes você entra com requerimento, com recursos, com tudo, e seu direito não é respeitado, cabe a você o quê? Sobra entrar na justiça. Nós vamos falar aqui quanto tempo demora, por exemplo, para você receber o benefício depois que sai a decisão judicial. É simples. O juiz manda pagar rapidamente. Como é que funciona tudo isso? Bom, como nós falamos, um processo judicial é o caminho que o segurado tem depois de uma decisão negativa no INSS, por exemplo, de um recurso administrativo ou um pedido de um benefício que foi negado numa primeira instância. Lembramos que a justiça só pode ser acionada se houver resistência do órgão, tá? Ou seja, seu pedido administrativo foi negado. Isso quer dizer o quê? Você não pode simplesmente comparecer lá na justiça federal sem ter uma negativa antes no INSS, tá? Você chegar na justiça federal com toda a sua papelada, indicando a sua incapacidade, que você não tem condições de trabalhar diretamente para a justiça federal, não. Você tem que passar primeiro pelo INSS e tem que ocorrer a negativa do benefício, tá? O que significa o benefício implantado, né? Bom, o benefício implantado, ele quer dizer que houve uma ação judicial. O segurado precisou ajuizar contra o INSS na justiça uma ação e ele saiu vitorioso. Por isso é conhecido como o benefício concedido justicialmente. O que acontece quando o INSS não se manifesta no processo? Bom, o juiz, ele dá sentença quando quiser, tá, pessoal? Não tem essa, ah, o juiz é obrigado. Não, o magistrado, ele não é obrigado a dar sentença. Ele vai decidir, ele vai estudar o processo, ele vai ver os elementos que comprovam, no caso, a sua incapacidade. Vai analisar os recursos que o INSS vai entrar, porque um pedido, por exemplo, de uma ação na justiça, não é só você que se manifesta. No caso, o réu, que seria o INSS, ele também tem recurso. Você alega uma coisa e o INSS alega a outra. E o juiz, ele tem que analisar isso dentro da lei também, não é a sua opinião pessoal. Ah, eu sou favorável ao segurado. Então, todo o processo que cair na minha mão, eu vou dar causa ganha para o segurado, não, não é assim. O magistrado, ele analisa todo o processo em cima do que diz a lei, tá? Agora, ele não tem prazo, como nós falamos. Não adianta, muitas vezes, querer forçar o juiz a dar um prazo, ou ficar telefonando toda hora. Advogados, eu sei que tem muitos aí que deixam de informar, por exemplo, o segurado quer saber do andamento do processo, e muitas vezes o advogado não tem paciência, não fala nada com esse segurado, não dá nenhum tipo de satisfação, mas isso ocorre muito. Agora, no INSS é diferente, tá? Segundo a lei de processos administrativos 9.784, de 1999, o INSS tem 30 dias após o pedido que é feito, gerado um protocolo, para conceder ou negar um benefício, tá? Isso também é válido para requerimentos e para pedido de revisão. Existe um prazo de 45 dias para analisar os requerimentos. Caso o INSS não cumpra esse prazo, existe uma alternativa que você pode utilizar para forçar com que o INSS faça isso. Através do mandado de segurança, tá? O mandado de segurança, ele vai ser uma comunicação, ele vai ser uma ação judicial, que vai chegar rapidamente à mão desse magistrado e dizer para o juiz, existe a lei que o INSS tem 45 dias para fazer a análise de um requerimento, e já ultrapassou todos os prazos e ele não está cumprindo essa lei. O que o juiz faz? Ele vai intimar o INSS para o cumprimento da lei. O mandado de segurança, ele não serve para o juiz, falará o segurado X, ele tem direito ao benefício ou não tem. Não, para que ele chegue nessa conclusão, existem elementos como documentos, você vai passar por uma perícia judicial, esse perito judicial vai emitir um laudo, como eu falei, o INSS vai fazer as suas contestações, tem todo um trâmite, um processo judicial, tá pessoal? Não é à toa que muitos, principalmente processos relacionados à incapacidade, tanto temporária como total e permanente, eles são complicados, eles levam de 18 a 24 meses e muitas vezes quando termina o processo, ainda existem recursos que o INSS pode utilizar, no caso, por exemplo, para adiar o pagamento, por exemplo, dos atrasados que esse segurado vai ter direito a receber. Então, tudo isso é muito complicado. Mas o INSS tem 30 dias para cumprir a decisão que chamamos a implantação do benefício. mais 15 seria, por exemplo, para fazer o primeiro pagamento, porque a folha de pagamento do INSS fecha no dia 20, tá? Então, se chegar, por exemplo, o comunicado da Justiça, no dia 21, dia 22, que é para ser feita a implantação do benefício, tem esses 30 dias para o INSS fazer a implantação, mais 15 dias para executar o primeiro pagamento. Isso é lei, tá pessoal? Como nós falamos, a lei 9.784 de 1999. Não é o INSS que decide quando vai pagar. Esses prazos também valem, por exemplo, para pensões, auxílios. Agora, por exemplo, aposentadoria por invalidez, ela já não é 45 dias, é 25 dias, tá? Difere, muitas vezes, de um benefício para outro, tá? Quando o benefício é concedido, o que vai acontecer? Você vai receber uma carta da Justiça, informando que você tem direito ao benefício, vai comunicar para você, depois que é feito os cálculos, a data que você pode retirar esse dinheiro, a agência bancária, geralmente é o Banco do Brasil ou o Caixa Econômica Federal, tá? Os cálculos que foram utilizados, e você vai precisar comparecer a essa agência, né? A partir do momento que esses atrasados estejam liberados, com o seu documento original, com foto, tá? Até 60 salários mínimos são pagos através de requisições de pequenos valores. Demora até 60 dias, mas muitas vezes é pago até antes. Acima de 60 salários mínimos são precatórios. Esses precatórios são títulos, depende da liberação do governo, que se faz aí uma vez por ano. Então, pode demorar um pouco mais os precatórios, mas você vai receber. Isso se o INSS, por exemplo, a decisão foi favorável para você, e o INSS recorrer para não pagar os atrasados, para ganhar tempo. Se ele fizer isso, o que pode acontecer? Demorar mais três anos, tá? O processo rolando para lhe fazer o pagamento de atrasados. A implantação do benefício é feita, só que os atrasados podem demorar mais três anos. Por isso, muitas vezes, o segurado tem o benefício implantado, ele está recebendo pagamento do benefício que ele conseguiu judicialmente, mas ele não recebeu um centavo de atrasados. Muitos colocam aqui no canal, né? Eu nunca recebi dinheiro atrasado do INSS. Exatamente por isso, porque o INSS recorreu da decisão. Então, vai demorar um pouquinho mais. Eles fazem isso é para ganhar tempo, porque sabem que vão ter que pagar esses atrasados, tá? Então, como nós sempre falamos, um processo judicial, ele não é, assim, uma coisa tão simples. Quando você tem atrasados para receber do INSS, e você entra com os recursos, no caso, por exemplo, um pedido de reconsideração para reverter o resultado da primeira perícia, você entra com o requerimento e consegue, por exemplo, reverter esse resultado. também gera atrasados, que, por exemplo, você teve negado desde lá do primeiro pedido, quando foi gerado o protocolo, e demorou alguns meses para você conseguir o benefício, o INSS vai pagar esse retroativo para você. No INSS, se paga logo nos primeiros pagamentos, tá? Não é como na justiça, que dá direito a recurso. O INSS, a partir do momento que foi reconhecido que houve um erro, e é concedido o benefício, rapidamente você recebe esses atrasados, tá? Nós também estamos esperando aí que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele julgue logo a ação que vai impedir com que o INSS cancele ou cesse benefícios judiciais numa canetada de um perito, que acontece muito hoje através do pente fino, tá? E das revisões. Você tem todo o trabalho dentro da justiça, como nós falamos, você tem que comprovar com elementos, com documentação, com perícia judicial, o tempo que demora um processo judicial, quando você consegue o benefício, alguns meses depois você é convocado porque tá tendo um pente fino, e esse perito, ele cessa o seu benefício. Passa por cima da decisão de um juiz, passa por cima da lei. Então é esse processo que tá no STJ. As votações dos ministros que já votaram foram favoráveis para os segurados do INSS. Caso termine favorável, o que vai acontecer? Para o INSS cessar um benefício concedido judicialmente, ele também vai ter que entrar na justiça e comprovar que aquele segurado, ele não tem mais a necessidade de receber o benefício. Quer dizer, vai equilibrar um pouquinho a balança, que pende sempre o lado pesado para o segurado. para o INSS é sempre mais leve. Vamos pedir aí a Deus ter fé que isso realmente vai acontecer, porque vai mudar muita coisa para todos os segurados que conseguiram aí, depois de muito sufoco, entrar na justiça e conseguirem o seu direito, que não é nada de graça, você paga por isso. seu direito de ser respeitado. Meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham entendido que a informação tenha sido importante. Se gostou do nosso trabalho, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. É de graça e você só tem a ganhar com tudo isso, porque todos os dias nós colocamos vídeo e você vai receber uma notificação. E pode ser aquele assunto que vai ajudar você a resolver aquele problema que está te tirando o sono há dias, semanas ou até meses no INSS. Então, você só tem a ganhar. Basta se inscrever e ativar o sininho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos acompanham desde o início do canal, incentivando, ajudando, auxiliando, interagindo com o canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua casa, sua família, com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia e muito amor. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro para vocês. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.